Depois vai colocar no vlog? É, é isso! Alô! Deixa eu gravar! Aê, já estamos virando o ano! Olha os fogos, pessoal! Aqui na Vila Regina Itaquera, São Paulo! Pega lá, Robson! Vai lá pegar o vinho! Feliz Ano Novo! Ho, ho, ho! É, hoje é dia 31 de novembro de 2020! Se curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto! Ativa o sininho para receber notificações, que é Viva Filmmaker no Youtube! Olha os fogos! He, he! Feliz Ano Novo! E também siga nas minhas redes sociais, que é Viva Canuzane, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp, para amizade, é um 159988735! Olha os fogos, estou gravando em 4K, e eu vou convertir em 4K, e eu vou gravando com uma Zycron B700! Olha os fogos, galera! Aê! Olha os fogos! Olha que bonito! Olha os fogos! Olha os fogos! Olha só a árvore, pera aí. Vou mostrar, vou mostrar. É que a árvore não deixa, pera aí. Eu vou atravessar. Vou ali na rua pra mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou lá do outro lado. Olha lá, deixa pra ver melhor os fogos, olha lá. Olha os fogos. 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 Olha lá em cima, olha lá em cima, galera. Esse vídeo vale a pena. Olha os fogos. É um momento que compartilha, deixa que like maroto, hein? Ative o sininho de comunicações. E aqui eu filmei. É aqui na Fila Regina Itaquera São Paulo. Olha que bonito. Olha os fogos. Olha os fogos. Olha os fogos. É o seguinte. Olha os fogos. Olha os fogos. Vou gravar esses dados, porque senão a árvore não desce, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.